Eu vou chamar aqui pra perto de mim o Capitão Silveira, pode vir pra cá, porque a gente vai falar, gente, sobre o balanço deste final de semana, do feriadão, né? O feriadão que foi aí bastante intenso, Réveillon, também teve o Natal e a gente começou o Balanço Geral amanhã falando, comandante, eu peço que você venha mais pra frente um pouco, falando justamente sobre dois acidentes que aconteceram, né? Um na Aruana, não foi isso? E um no Marcos Freire, que inclusive acabou vitimando uma pessoa que não resistiu aos ferimentos. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É verdade, tivemos, na verdade, três acidentes que chamaram a atenção nesse último final de semana. Afinal de contas, o final do ano, ele traz um movimento bastante intenso, como nós falamos aqui na semana passada. E aí, de acordo com a condução do seu veículo, através da pessoa que está levando, levando as suas famílias, os números, eles foram registrados com um número bastante expressivo de pessoas lesionadas. Tivemos duas vítimas fatais, né? O que foi registrado de forma igual a 2018. Foi o acidente sábado, onde um condutor de uma moto atropelou um cavalo ali na São Conrado, isso por volta das 11 horas da noite. E tivemos também o acidente ontem, na ponte do Marcos Freire, onde um condutor perdeu a direção e colidiu juntamente com outro veículo que vinha uma família. Viam quatro pessoas, ele também teve a sua vida ceifada. Uma situação complicada, mas que infelizmente isso acontece bastante nesses feriados, né? É. Podemos considerar que os números reduziram significativamente. O ano passado tivemos mais de 20 acidentes registrados, esse ano tivemos apenas 10 acidentes registrados. O fato positivo, Jéssica, foi justamente a noite do Réveillon. Preocupado com o ano passado, porque tivemos 13 acidentes registrados só na noite do Réveillon, colocamos um reforço policial maior. Foram três viaturas atendendo acidente de trânsito e apenas três acidentes foram registrados na noite em si, de 31 para 1º de janeiro. Um fato positivo é que até os engarrafamentos também diminuíram. Na própria, diminuiu bastante na noite do Réveillon. É porque todo mundo ficava preocupado. Será que eu vou virar o ano, vai chegar a meia-noite e eu vou estar dentro do carro no congestionamento? Isso aconteceu? Aconteceu. Muitas pessoas ainda passaram o Réveillon, viram os fogos, tiveram que sair dos seus carros para passar no Réveillon. Mas não tanto quanto nos anos anteriores. O que se viu muito foi a utilização de táxis e de carros de aplicativo, o que reduziu consideravelmente a quilometragem dos engarrafamentos. Agora, o fato negativo dos engarrafamentos foi no retorno para suas casas de ontem para hoje. Por isso, a nossa operação se estendeu até o dia 1º. Muitas ultrapassagens indevidas, mais de 40 pessoas foram autuadas ultrapassando indevidamente. Então, daqui a 10, 15 dias vai chegar a cartinha da multa aí para os senhores. Lembrando, a multa é gravíssima, suspende a habilitação e o valor é de R$ 1.950,00. Principalmente na Melício Machado e na Inácio Barbosa. A quantidade de veículos que tivemos ontem foi bastante significativa no retorno para suas casas. Na entrada de Aracaju pelo Mosqueiro, seguindo tanto pela Inácio Barbosa, antiga José Sarney, quanto pela Melício Machado. E tivemos um acidente também, como você falou no início da nossa conversa, lá no Mosqueiro, onde atrapalhou mais ainda, aumentou mais ainda a intensidade de engarrafamentos. Muitas ultrapassagens e acostamentos também foram flagradas por nossos policiais. Em suma, 42 pessoas foram autuadas por ultrapassagem devida e também pela condução no acostamento. Deve estar chegando, daqui por esses dias, essa multa na casa dos senhores. Agora, uma coisa que a gente não falou ainda aqui, o álcool. Álcool. Quatro pessoas foram presas por embriaguez. Elas fizeram o teste do etilômetro, o famoso bafômetro, e foram conduzidas para a delegacia por estarem conduzindo seus veículos após ter ingerido bebida alcoólica. Por mais que falamos, por mais que façamos a campanha educativa, mas sempre tem aqueles teimosos que insistem em conduzir os seus veículos após ingerir bebida alcoólica. Lembrando, esses foram flagrados pela polícia e foram presos. Mas se ocasionasse um acidente, lembrando, 10 acidentes com 17 vítimas lesionadas esse ano. Por que teve muita vítima lesionada? Porque é nesse período, Jéssica, em que muitas famílias utilizam seus veículos para ir na casa de um parente, curtir o Réveillon, ir para a própria orla ou viajar. Na praia, né? Então, quando tem acidente, muitas pessoas são feridas por falta de prudência do condutor e, em algumas vezes, por aquele condutor que ingeriu bebida alcoólica e conduziu o seu veículo. Agora, na região litorânea da capital, a gente percebeu também, e eu verifiquei isso até de perto, um forte congestionamento. E é aí que vem as irregularidades, né? Porque cada um querendo sair do congestionamento, chega logo no seu destino final, e isso complica, acaba atrapalhando, né? Muito, complica muito. Muitas pessoas utilizaram a saída de Aracaju, como eu falei, na região litorânea, na área da Aruana, na Melícia Machado, na Asso Barbosa, bem como na Barra dos Coqueiros, que o movimento foi até mais tranquilo, se for considerado. Nós registramos aproximadamente 10 quilômetros ontem, de engarrafamento, o que fez com que nós entendêssemos que as pessoas deixaram para curtir até o último momento. Eles não se preocuparam com o retorno de casa e vieram todos pelo mesmo caminho. Talvez por não querer utilizar a BR, utilizaram pela SE100 e SE50, o que ocasionou esse congestionamento e muitos autos de infração de pessoas impacientemente querendo chegar em casa e acabando ultrapassando de forma indevida outras pessoas, podendo gerar um acidente, no caso. Fazendo o balanço, Réveillon e Natal, qual que provocou mais acidentes? O Réveillon, ele é sempre muito mais movimentado do que o Natal, porque o Réveillon tem festas públicas, nas praias, em locais específicos. O Réveillon atrai muito mais pessoas na rua do que o Natal. Então, é considerável o aumento dos acidentes de trânsito no Réveillon do que o Natal. Mas, mesmo assim, se for comparar o número do ano passado, que tivemos 23 acidentes, e esse ano tivemos apenas 10 acidentes registrados, a queda foi bastante significativa comparada aos acidentes de trânsito. Agora, para quem ainda está voltando para as suas casas, né? Ainda tem gente assim, tem gente que vai estender até o final de semana. Qual é a recomendação? A recomendação é, descanse bem, descanse. Durma de 6 a 8 horas, mesmo que você não tenha bebido. Descanse. Você não bebeu, mas você se divertiu, você pulou, você brincou, você cansou. E o corpo, tá? Ele sente isso. Então, você descansa, depois de 6 a 8 horas de viagem. Em horários que não há pico na cidade, quais são os horários? Entre 6 e 8 horas, meio-dia e 2 horas, e de 5 a 7, nós sempre temos o pico natural de trânsito. Então, transitem, voltem para as suas casas em horários mais adequados, com a velocidade considerável, 60 a 80 por hora. se for em rodovia, 90 por hora, conforme o Código de Trânsito, ou conforme a sinalização vertical das rodovias, para que você volte para a sua casa, tranquilo, e descanse com a sua família. Comandante, muito obrigada pelas suas informações, pela participação, mais uma vez, aqui no Balanço Geral. Obrigada, viu? Estamos à disposição.